E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de Golem Overlord É isso aí, é um joguinho totalmente fora do radar, já temos um vídeo aí no canal e só que cara, o jogo ele tá se desenvolvendo muito rápido O dev tá trabalhando pra caramba, ele é super ativo no Discord, então ele é um cara exposto, é um jogo que tá muito legal E tá tendo um evento também, que eu tenho que trazer esse evento pra vocês, pelo amor de Deus, eu tenho que trazer esse evento Porque o jogo tá realmente muito legal, é um jogo que vale a pena a gente tentar jogar, tá bom? Só lembrando galera, não é uma dica de investimento, é um jogo fora do radar, eu mostro apenas as minhas experiências É onde eu coloquei meu dinheiro, eu realmente coloco meu dinheiro, porque esse dev galera, ele não faz apoio Ele não patrocina a parada, ele não pede youtuber pra fazer divulgação do joguinho dele, tá bom? Então vamos lá pro jogo pessoal, olha só, o único problema do Golem Overlord é porque toda hora eu tenho que ficar trocando a minha câmera de lugar Mas fora isso, é sensacional Galera, como falamos lá no último vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui em cima E é um jogo onde você tem um Golem, né? Tipo, na teoria sim, você tem um Golem e você fica atacando outras pessoas, tá bom? E você vai aqui, vai juntando as suas criptomoedas, que nesse caso aqui é o Part E tudo isso funciona dentro da carteira da Hive, que é a coisa mais chata que tem, que é a carteira da Hive Quando você cria a carteira da Hive é tudo mil maravilhas, não tem taxa, o token é estável e porurupororô Mas o negócio é você criar essa carteira da Hive, meu irmão, coloca no YouTube aí pra você criar essa carteira E não é um jogo gratuito galera, você tem que pagar 10 dólares pra entrar Então, oscila quanto você vai pagar, você vai pagar 40, 50, 60, 70 Hives Isso daí tudo depende, tá bom? Vamos colocar aqui, vamos ver quanto que está custando um Hive, por exemplo Hive, tem na Binance, então é só você transferir da Binance pra cá Isso aí, desde quando eu entrei o Hive está meio que estagnado nesse preço Ele não muda muito, entendeu? Olha aí, 36 é mais ou menos isso, porque eu entrei mais ou menos, sei lá, vai fazer dois meses Pouco, 90 dias Então eu entrei ele por aqui e ele está aqui ainda É isso aí, não faz muita diferença não, tá bom? Ah, caiu? Caiu, está o mercado cripto, mas do mesmo jeito, que cai e sobe, cai e sobe E infelizmente é assim E o que a gente vai fazendo? Eu vou sempre aumentando o meu Golem Vou deixando o meu Golem cada vez mais forte, mais forte, mais forte, tá bom? Se vocês verem aqui, os poderes do meu Golem de acordo com o último já estão muito mais fortes Ixi, muito mais forte Agora eu estou focando em um par level, né? No meu Golem, então eu estou vindo aqui, estou upando um level Estou com bastante ataque acumulado, porque o cara está doido, meu irmão O Dei falou assim, ele trabalhou pra caramba Ele foi lá e fez esse fundo, criou umas NFT Se a gente vir aqui no inventário, criou umas paradas Mudou o esquema de chars, como que vai funcionar E ele chegou, galera Vou lançar um evento pra vocês e vou tirar férias Aí eu... Porra Tá bom, né? Já que você quer tirar suas férias, tudo bem O cara lançou uma dessas, meu irmão Ele chegou e mandou lá no Discord Vamos lá Ó, como eu estou aqui com 17 de Power Eu estou atacando gente tranquilão aqui Deixa eu dar aquela atualizada aqui, rapidão Pronto Eu estou atacando gente tranquilão com 13 de Power Então eu venho aqui nos 13 de Power, né? Coloca aqui nos mais altos, quem tem 13 de Power Veja aqui quem tem menos fight, né? Por causa que aí eu consigo assaltar melhor Eu consigo bater melhor nos negócios deles Pessoal, olha só, meu poder de ataque é 100%, ouviu? Então eu sempre chego aqui, ó E regaço, meu irmão Eu chego aqui, esses carinha Olha só, 10 de fight Nossa, toma aqui, ó Toma Ó, é porque vocês não estão vendo Tá aqui, ó Deixa eu subir isso aqui, ó Pronto, aí, ó Tá aparecendo embaixo agora, ó Vamos mandar mais um aqui, ó Ó, 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 ó Vamos ver quanto que a gente vai roubar Ah, 1,30 Esse foi ruim, hein? Vamos nesse aqui agora? Vamos regaça Hum, regaçou, hein? Roubamos 3 Hum, tá ótimo Ó, tá vendo aqui? Eu parei no 50 Porque o meu limite tá 52 Tá 52,7 Olha outra coisa legal também, galera Os meus referals aqui, ó Eu só tenho um, tá bom? Então, eu tenho um referral E olha só o tanto de parte que eu ganhei desse referral Mesmo eu ganhei quase nada Quase nada Eu ganhei 0,1 Um parte hoje, galera Que eu não mostrei naquele vídeo daquele dia, né? Tá 2 centavos e pouquinho cada um E com essas partes que você vai construindo os seus golems Aí, 2 centavos 3 centavos Tá bom, hein? Dá até pra vender, meu querido Eita, 3 centavos eu vendo, hein? Mentira Ainda eu quero juntar mais um pouquinho É... Isso daqui, galera É mais pra fazer uma atualização De como tá o meu golem E qual a estratégia que eu estou tomando, né? É... Eu acredito que se você já chegou nesse vídeo aqui Você já viu pelo menos o meu vídeo de introdução do Golem Overlord Dá uma olhada Vai tá aí em cima, tá bom? Usa o meu link de referência Se você se sentir à vontade Se quiser entrar no jogo É um jogo muito legal Tem uma mecânica de ataque, defesa e acumular Então, o jogo, ele se torna bem produtivo Ele trocou a forma de como você gera os rives aqui também Gera o rive, não, desculpa Gera o shards, tá bom? Então, esse evento Ó, igual... Deixa eu subir minha webcam, ó Foca aqui embaixo, ó Esse evento aqui agora Quando você ataca Você ganha... Você tá ganhando 25% Se eu não me engano, do seu ataque Então tá aqui, ó 0.2555 de ataque 0.27 0.71 E você está ganhando um ponto de energia Igual você tá vendo aqui A cada 2 horas e 40 Eu, pelo menos, né? O normal são 4 horas Só que ele... Só que como ele colocou esse evento doido aí, meu irmão Você tá fazendo 10 energias por dia Antes aí a gente fazia 6 energias Agora nós estamos fazendo 10 energias por dia O cara é muito doido Tá bom? Eu fiz... Eu tive até que upar um pouquinho o banco, né? Porque sempre quando você vai atacar Antes você tinha 2 energias Agora você tem 3 energias Ou 4 Então sempre tem que ter... Você tem um pouquinho mais de energia, ó Tá? Ó Nós fizemos aí 55, né? De... De poder Tem muita gente que fica na dúvida Do que upar, tá? É... Na minha opinião Você tem que ter sempre um golem equilibrado Né? Não que o meu seja o melhor equilíbrio do mundo Mas é sempre um golem equilibrado É porque eu tô focando muito em level agora Porque quando você upar power Você vai conseguir atacar gente Que tem fortificação mais alta Então você vai conseguir fazer assaltos melhores Quanto mais fight você tiver Você vai conseguir ter melhores resultados Nos seus ataques, né? Então tipo... Igual vocês viram ali Eu roubando 2, 1 e pouco 3 e pouco Você vai ter melhores resultados Então é pra isso que serve o fight Ele serve pra te ajudar no seu roubo Tá bom? A fortificação Ela serve pra dificultar o roubo das pessoas Então você consegue... Vamos dar um exemplo Ah, não vou upar fortificação Não vou upar meus golems aqui O golem é quando você faz o dinheiro passivo Tá bom? Então você faz o golem passivo É onde você faz as partes passivas Igual vocês estão vendo aqui, ó Toda hora isso aqui vai trocando Porque é os meus golems trabalhando Tipo... De graça pra mim E eles não são eternos Eles se geram... Eles te gastam, né? Então você gasta tipo 10 partes Pra você gerar 24 Né? Essa é a conta E a cada... Como fala aqui, ó A cada meia hora O golem... A cada uma hora O golem perde 0,5% Então você sempre... Os seus golems sempre vão caindo em defasagem Igual aqui, ó Eu perdi 1,69 golems, né? Então eu tenho que investir 16,9 de novo Vou colocar 17 Aí eu pego e já deixo o golemsinho aqui E isso daqui eles vão trabalhando E vamos fazendo o meu farm Tipo passivo Que é a única forma de você fazer o dinheiro passivo Aí referente a isso Eu sempre tenho que deixar Meus scavengers golems aqui, ó E um limite de saque, né? Ó... Como assim, tio? Não entendi Eu tenho 16 de fortificação Eu tenho 15 mais 1 Então eu venho aqui em battler Eu venho aqui e coloco 16 de fortificação Eu vou lá e coloco em pesquisar, né? Que é o que eu tenho Eu vou lá e coloco aqui na ordem decrescente de ataque, né? Porque a gente sempre vai atacar quem tem mais, óbvio Aí o que eu faço? Eu venho aqui na segunda fileira, né? Porque, cara A pessoa pra ir na terceira fileira tem que tá muita tarada Então a segunda fileira A pessoa tá com 39 Então eu sempre vou fazer as minhas contas Pra eu ter menos de 36 ali, mais ou menos Igual, tipo, 4 vezes 8 Ó, continha de padaria 4 vezes 8 32 Ah, 8 vezes 4. 8 vezes 4.07 Que é o que eu tô produzindo 32.6 Eu posso colocar até um pouquinho mais de golem Se eu quiser aqui Pra eu não ficar ali naquela zona Mas o que que eu faço? Eu sempre pego isso daqui E vou fazendo outras coisas Eu poderia ter upado um fight agora Eu poderia ter guardado um pouquinho Pra eu upar a fortificação Eu poderia fazer qualquer coisa Literalmente qualquer coisa O golem quem faz é você E você vai fazer do jeito que você acha que é melhor Tá bom? Então, como eu já repus os meus golems E hoje o meu objetivo é level Eu vou queimar todas essas partes em reputação E deixa o meu level queimar em reputação Porque eu quero realmente colocar isso daqui lá pro level 20 mais ou menos Porque o level ele te ajuda Em um momento do jogo A você conseguir mais partes Você tem os benefícios maiores Inclusive os seus shards Hoje você ganha shards Em cima de level Quanto mais level você tiver Mais shards você vai ter Lembrando que essa quantidade de XP Ela não é eterna Ela é uma quantidade que você vai fazendo E isso vai queimando no dia a dia Tá bom? Então, cara O golem ele é um jogo muito completo Ele é muito completo e complexo Você tem que entender a forma dele fazer dinheiro Ele faz dinheiro Mas aquele negócio Igual aqui, vocês estão vendo Eu tô só investindo Só investindo Só investindo Só investindo Uma hora eu vou ter que começar a sacar E eu tenho o meu objetivo pessoal Eu quero chegar no meu top 500 Eu chegando no top 500 do jogo Aí sim eu vou lá e pronto Agora eu posso começar a fazer um saquezinho Olha só Esse aqui são os primeiros do rank Meu irmão, o cara tem 3 mil partes Pra dar claim mesmo O primeiro É por causa que a gente nunca entra no jogo Quando ele começa A gente sempre é babaca E quer ficar entrando no hype dos outros Mas o golem é um jogo fora do radar, cara Ele é um jogo fora do radar Então quem começar agora Ninguém pode garantir lucros Ou alguma coisa assim Mas quem começar no golem Antes dele explodir Vai estar na frente de muita gente Esse carinha aqui Não sei se pode ser eu Pode ser você Pode ser qualquer pessoa Mas cara 3.500 partes Ó 3.500 partes Vezes 0.03 Vezes 47 É isso mesmo O cara tá fazendo 5.000 reais Ah, tá Não é 5.000 É 400, né Porque é o dólar Ó 3.574 partes Que é o que o cara tá produzindo aqui O cara deve ter golem pra caralho Só pra produzir isso aqui 3.574 partes Vezes Vezes 8 Vezes 8 Né Ah Foda-se Não vou fazer essa conta Ai meu Deus Vamos lá De novo Vamos lá Ó 3.574 partes Que é já o acúmulo dele Vezes 0.03 centavos ali Que a gente viu Dos partes ali Quanto custa Vezes 4.7 Que é o valor do dólar Então o cara tá fazendo 500 reais E não é por dia Eu acredito que isso aqui seja Por um período de 8 horas Eu não sei como que esses caras fazem Porque não mostra pra gente Ó Esse cara aqui foi atacado Caraca Atacaram o top 1 lá Mané Top 1 não Top 2 É Tem gente que tá É tryhard aí mesmo Então cara É um jogo fora do radar Cada um investe aquilo que pode Aonde pode Se quiser Ninguém é obrigado Só lembrando Não é uma dica de investimento É apenas mostrando A minha vivência Nos joguinhos aí E a minha diversão Que eu faço Esse aqui É um jogo Que eu Protejo Eu gosto bastante Tem discord Tem tudo Então é só você entrar aí E ser feliz Tô de bola Valeu galera Muito obrigado Mais uma atualização Pra vocês do golezinho aí Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Eu vou ficar forte nesse jogo Fui